Olá, está começando mais uma semana em revista. Essa semana o Sim Saúde participou da primeira reunião de negociação com a nova equipe da CESA. Os 16 itens da nossa pauta foram reforçados para o novo diretor-geral. Exigimos fazer parte dos processos de decisão, não queremos ser pegos de surpresa. A gestão alegou que ainda está tomando conhecimento da situação e que as primeiras respostas devem vir na próxima reunião, já agendada para o dia 3 de abril. Ainda nesta semana, o governo federal enviou uma nova proposta de mudança na Previdência para a Câmara Federal. O texto traz uma série de ataques contra a aposentadoria. As mudanças interferem, inclusive, em nosso serviço público. Com o novo texto, a idade mínima para a aposentadoria será de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres. Quer saber mais? Baixe o Supercinde, o aplicativo da Brava Gente da Saúde.